Fala galera, beleza? Pessoal, tá aí ó, chegou aí a nossa fritadeira, a nossa Air Fryer da Mondial. Galera, eu fiz um vídeo aí, alguns dias atrás, deixa eu até ver aqui, quando foi que eu fiz mais ou menos esse vídeo. Por quê, galera? Porque nós compramos uma fritadeira aí, da Mondial, e apresentou defeito, defeito de ferrugem. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aí abaixo, para que vocês possam ver. Deixa eu só ver se eu acho aqui o bate-papo que eu tive com eles aqui, sobre, para falar para vocês aqui, qual o período que demorou aí. Deixa eu ver aqui, acho que agora eu vou encontrar. Aqui, achei. Então, aqui ó, deixa eu ver. Aqui ó, bom dia, segue nota fiscal, foi dia 1 de fevereiro aqui. Então, dia 1 de fevereiro, hoje é dia, deixa eu confirmar aqui a data para falar para vocês. Hoje é dia 10, então vamos dizer aí que demorou mais ou menos 9 dias aí, para a gente poder ter aí a fritadeira de volta, né pessoal? Como eu falei, vou deixar o link do vídeo aí abaixo, para que vocês entendam o que aconteceu. A nossa fritadeira apresentou defeito de ferrugem, né? A gente entrou em contato com a Mondial e eles mandaram uma nova aqui para nós, né galera? Então, desde já a gente agradece aí a marca que fez essa troca para a gente, apesar de que a culpa não foi nossa, mas de prontidão eles se colocaram à disposição e está aí. E aí, recolocaram, mandaram uma fritadeira nova e eu vou abrir agora aqui com vocês, para a gente ver aí o que vem na caixa e aproveitar para vocês também conhecerem aí, você que ainda não conhece, você conhecer aí essa fritadeira. Então, vamos lá, vou abrir aqui a caixa completa, tomar cuidado só com a nota fiscal aqui para não arrebentar ela, né? Inclusive, teve um produto que eu recebi esses dias, eu acabei jogando a nota fiscal fora, sem querer, né? Então, já vou tirar essa aqui para não correr o mesmo risco. Às vezes, na empolgação de abrir a caixa, eu acabei me desfazendo da nota, sem querer, tá? Então, vamos lá, vamos abrir aquela embalagem que eles mandaram, via Correios. Aproveitando para falar para vocês que veio, não foi transportadora, foi via Correios. Então, vamos abrir aqui, ó, vamos abrir aqui para ver a caixa da danada aqui, né? Nós temos também um vídeo, galera, que eu fiz, falando sobre como que funciona essa fritadeira. Vou deixar aí o link também para vocês abaixo, para você que ainda não conhece, é algo muito bacana, a gente gostou muito. Porque, além de ser prático, né, você evita muita sujeira na sua cozinha e principalmente no seu fogão, né? Então, tá aí, galera, então tá aí a caixa de como ela vem, né? Então, essa aqui, ó, é a Mondial fritadeira, o modelo dela é a Family 4, né? Family 4, 3,5 litros, né? Então, tem aí alguns outros dizeres, mas eu não vou entrar em maiores detalhes. Eu vou abrir aqui para que a gente possa... Vem um lacre aqui de segurança, ó, tá vendo? Tá lacrado, ó, tá lacrado, vou pegar aqui de novo a minha ferramenta de guerra aqui para cortar o lacre. Então, vamos lá, ó, vou arrebentar o lacre do bicho aqui. Zero bala, né? Deixa eu ver aqui, mostrar a parte de cima. Então, o conteúdo vem uma fritadeira, um livro de receitas e um manual de instruções. Então, vamos lá abrir a caixa da danada aqui. Olha aí como é que ela vem, né? Ó, ela vem aqui com isoporzinho, já estou vendo o cabo dela aqui, ó. Vou puxar. Colocar o isoporzinho aqui para o lado. Na verdade, aqui tem uns plásticos aqui em cima, ó. Ó, mas já vou ter acesso a ela aí, né? Sem muita... Sem muita dificuldade, vamos dizer assim, né? Então, eu já vou puxar ela para fora aqui, galera, ó. Praticamente, nós já vamos desvendar isso aí, ó. Então, eu puxei ela aqui. Ó, já puxei ela para fora. Aqui na caixa ficou apenas o livro de receitas. Tem um isoporzinho lá no fundo, eu vou deixar aqui do lado. Então, está aqui, ó. O livrinho de receitas que vem, né? Ó. Aqui tem um outro modelinho que mostra aqui, certo? Então, está aqui o livrinho de receitas. Deixei ele aqui para a gente ver depois. Então, ela vem envolvida aqui por esse plástico. Vem uma proteção aqui, né? Está aí uma proteçãozinha dela. Eu vou colocar aqui da caixa para não... Tá? Então, está aqui, galera, ó. Vem essa parte aqui da... De inox, né? Aço inox, está vendo? Vem até um lacre aqui falando, ó. Né? Então, vamos tirar esse plástico aqui. Para ter acesso aí a toda ela, né? Dei um plásticozinho aqui no cabo também, ó. Então, o que mais que eu vou mostrar para vocês? Ó, só vou mostrar para vocês aqui. Ó, então está aqui a cesta dela, né? Onde faz as frituras. Ó, já veio até com alimento aqui, ó. Tem um papelzinho aí, né? Com uns alimentos. A imagem, né? Olha aí, ó. Né? Então, está aí, ó. Nova, zero, né? Agradecemos mais uma vez aí a marca, que de prontidão, atendeu a nossa reclamação, vamos dizer assim, né? Porque, de fato, teve um defeito. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você que não viu o vídeo, ó. A nossa anterior enferrujou toda essa parte aqui, ó. Está vendo essa parte aqui, ó? Eu vou deixar o link do vídeo aí. E você que tiver curiosidade de ver como ficou, vou deixar o vídeo aí para vocês verem, ok? Mas a nossa anterior, antes deles mandarem essa para troca, né? Como troca, ela enferrujou toda essa parte aqui. Então, está aí, veio a nova. Agora a gente espera que essa aqui não enferruje como a outra, porque nós gostamos muito do produto, pessoal. Olha, é um produto muito bom. Bom, você que ainda não tem, se você tiver oportunidade, pega uma fritadeira dessa que você vai ver que a tua cozinha vai ficar muito mais limpa e você vai ter os alimentos crocante e sem sujeira, né? Sem sujeira e muito rápido também, porque ela faz o trabalho dela de forma muito rápida. Então, está aí, galera. Era só isso. Só queria mostrar para vocês e aproveitar para agradecer a marca, né? Que, como eu falei, atendeu de prontidão aí a nossa solicitação de troca. E está aí, mandou uma nova fritadeira. E agora nós vamos colocar ela em uso, né? Para poder acompanhar aí a vida útil dela. Porque a outra, ela não apresentou nenhum defeito. Ela não apresentou defeito. Ela simplesmente, como eu falei, enferrujou essa parte aqui interna, né? Essa aqui de cima, tá vendo? Essa parte de metal aqui, ela enferrujou inteira. Então, é um defeito de fabricação. Eu espero que esse material dessa nova não enferruje como aconteceu com a outra. Então, galera, era isso. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa fritadeira, a gente já está com ela aí há uns três meses, né? A anterior a essa, no caso, né? Aqui é o timezinho dela. Ou melhor, aqui é a temperatura. Aqui é o time. Então, nós usamos a outra por três meses antes de apresentar o defeito. E agora nós estamos com essa aí. Como eu falei, foi algo muito bacana. A gente gostou muito mesmo do que ela... De como ela atende, né? O trabalho que ela faz de fritura sem óleo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí nos comentários que a gente vai responder com certeza. Beleza? Então, era isso. Até a próxima. Valeu!